Olha só meus amigos e minhas amigas, olha o que eu vou fazer aqui ó, uma parede em cima da laje O que é que acontece? Aqui gente, eu tô fazendo aqui uma parede, aqui eu coloquei essa coluna aqui ó Eu dobrei aqui os férias, pé de galinha, 50 centímetros pra cá da coluna e 50 pra lá Essa coluna gente, vai agarrar essa viga e essa viga vai ficar amarrada nessa coluna Olha só, dobrei todos os férias aí ó, vou mostrar pra vocês de direitinho aí ó Olha só Olha aí ó, tirei aqui as luvas ó, olha só, aqui ó, eu virei os férias aqui da coluna, eu virei ó Então ele vai vir aqui, virou aqui ó, essa coluna aqui ó, tá agarrada aqui ó O que é que acontece? Aqui também eu virei ó, virei também aqui ó Aqui também eu virei ó, aqui também eu virei e ele foi por baixo Uma viguinha aqui ó, essa viguinha também aqui eu virei ó, eu virei aqui o cerro dela aqui ó O vento dela veio subir aqui ó, tá amarrado dentro da coluna aqui ó, olha um monte de ferro aí ó Aqui gente, essa viguinha aqui ó, aqui eu coloquei esse ferro em fureia que é laje ó Coloquei cimento ó, coloquei cimento dentro do buraco ó, pra fixar, pra não correr Olha só aqui ó, aqui no meio também eu coloquei ó, uns pinos, aqui também, outro pino aqui E lá está amarrado na coluna Mas o que vai segurar a coluna gente, é isso aí ó Lá em cima eu vou dobrar os ferros e vai vir uma viga lá daquela coluna pra cá Então o que é que acontece? Essa parede, quem vai segurar é a viga que vai aqui em cima Ok minha gente? Então vamos aí acompanhando ó Agora eu vou fazer a forminha e vou encher, tá bom? Aqui eu fiz essa caixariazinha aqui Travei tudo bonitinho, travei aqui em cima Na hora de travar o pé embaixo, olha só o que é que eu fiz aí ó Veja só Olha só aqui ó Então ó, fiz tudo bonitinho aqui dentro ó, legalzinho Aqui ó, coloquei o ar que estava deitado Preguei em cima aqui ó Coloquei o ar que estava deitado e aqui eu fiz aqui ó, com a furadeira Eu furei aqui do lado aqui ó E coloquei uma peça de ferro aqui ó Todinha aqui ó Em todas elas aqui gente aí ó Ó, eu tô assim, olha ó Aqui ó, olha só Que legal aqui ó Travei todinha aqui ó Vou travar aqui também ó Travando aqui também Aqui também ó Todinha ó Olha só aí ó Legal, legal, legal Aqui bonitinho aqui ó Agora aqui ó Vou pôr aqui legalzinho aqui ó Aí com o martelo ó Dá uma pancadinha Aqui também ó Aqui ó Aqui ó Agora aqui ó Agora aqui eu vou pôr Pôr mais aqui ó Pôr mais um aqui ó Olha só, olha só aqui ó Lembrando que estava aqui ó Ela tá solta ali ó Ela tá solta Ó Tá só travadinha aqui bonitinha Tudo travadinha Agora eu vou Eu vou encher ela Tá bom, olha só Tá solta ali ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só aí, não abriu. Ficou legalzinha a forminha. Show de bom, né? Maravilha, né? Ó. Muito bom, né? Beleza, então. Ficamos por aqui. Final de tarde. Forte abraço a todos. Espero que o canal esteja ajudando vocês. Tá bom? Forte abraço. Isso aqui, gente. Isso aqui é um pequeno reparo. Se gostou, não esquece do like. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa lá o sininho. Para todos os vídeos, para ser para vocês. Tá bom? Olha aqui o que eu estou fazendo aqui, ó. Maravilha, ó. Olha que parede, viu? Tá bom? Aqui, ó. Eu já coloquei aqui uma coluna aqui, ó. Coloquei aqui uma coluna que vai até em cima, ó. Ela vai ancorada. Depois eu vou entortar os ferros. E esse vigamento vai naquela viga ali, ó. Ok? Legal, legal, legal. Olha só. Agora aqui eu vou encaixar aqui, ó. Dentro da coluna. Ok? Olha só aí, ó. Estou colocando as telas aqui, ó. Uma da outra. Olha só. Olha só aí, ó. Terminamos aí. Enchemos tudo isso aqui, ó. E assim, se inscreve no canal, indica para os amigos, deixa seu like, ativa o sininho. Fui. Tchau, tchau.